O árbitro da partida, Sr. Argote, começa o jogo, seleção da Bolívia, jogar de verde, calça branco, para o todo de vermelho, com aquele habitual, está ali Rodrigues. Moreno pôs a bola ali mais para a esquerda. O árbitro foi rigoroso. Moreno não deve permitir que ninguém bata, vamos ver. Lá vai Moreno, não deixa para Escobar, remate, grande golo! Grande golo de Pablo Escobar. Sensacional pelo campeão, tinha avisado. Aqui e lá para as dos livres, quando são bem marcados, a bola leva muita força e descreve a trajetória, às vezes com efeitos estranhos, parece que fica mais leve. E é um grande pontapé e um grande golo do Escobar. Espetacular, chegou o Galeza tarde. Também dá a ideia que é lento a lançar-se. A simulação de Moreno, ninguém anotou da gente, saiu um homem da barreira, tentando acompanhar o Marcelo Moreno. Mas repare, o Moreno começa a correr para a esquerda e sai da barreira. A barreira fica desfeita com o movimento de Moreno, bem jogado, por parte da Bolívia. A barreira desorganizou-se completamente, repare, de três homens ficou um e nem sequer estava no sítio certo. E assim não era fácil para Pedro Galeza. Marques Cabar. 1-0 e a Bolívia está a ter uma parte final de primeira parte bem forte. Há hoje com um jogo muito difícil na Argentina. Iremos acompanhar também aqui na Sport TV a partir da meia-noite e meia. Canto batido, cabeçada, gol! Que golaço de cabeça Ronaldo Raldés, o capitão a marcar e agora sim já não há dúvidas quem vai ganhar no jogo. Que entrada fortíssima de cabeça de Ronaldo Raldés a marcar para a Bolívia. É o segundo gol do jogo, segundo gol para a Bolívia. Quinhonhas festeja e a Bolívia merece ganhar. Não há qualquer dúvida, a Bolívia merece ganhar e se calhar já merecia ter chegado ao segundo meia-noite. O canto é muito bem marcado por Berrarano e depois repara ali a Raldés a antecipar-se. Flores ficou a dormir, ficou a dormir no pedaço Flores e o Raldés vem nas suas costas e capceia. Fortíssimo, sem defesa para a galera. O canto é exemplarmente batido e o capceamento...